Com certeza falta um vaso, um arranjo bonito aí na sua casa. Agora se você é de empresa, hotel, restaurante, condomínio, eles fazem um projeto no capricho. Essa loja é um show, Empório das Flores, tem muita opção pra você arrasar como presente e também pra deixar a casa bonita. Olha só, este vaso aqui é o Chuva de Ouro, saindo a 22 reais. São flores artificiais, arranjos prontos, se você quiser montar também tem as flores individuais, galhos, enfim. É uma loja completa aqui na Alameda Jauaperi, 1411 Moema, 5542 4640 e também na Avenida Angélica, onde a gente tá gravando, 2076, 3258711. Corra, você vai adorar!